Na primeira leitura da missa de hoje, no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, São Paulo encontra-se ainda na cidade de Corinto. Junto com Priscila, Áquila e demais companheiros, ele estava realizando uma grande obra de evangelização e formação. E diz a palavra que uma noite o Senhor lhe disse em visão. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Com certeza, em meio às fadigas do trabalho, do apostolado, da labuta diária nos diversos campos da vida, tem momentos em que corremos o risco de desanimar e até esmorecer. Nas noites, nos momentos de escuridão, o Senhor vem nos falar, vem nos encorajar. Ele nos abraça, segura a nossa mão, nos promete estar presente sempre ao nosso lado. Não tenhas medo, eu estou contigo. Ninguém te fará mal. Após um ano e meio entre eles, surge uma perseguição contra Paulo, que é levada ao tribunal, acusado de propagar uma nova fé que ameaçava a tradição judaica. O juiz se recusa a julgar a causa e manda todos saírem do tribunal. Seus opositores são rechaçados e Paulo segue para uma nova cidade com os demais missionários. Posso, Senhor, iluminar todos aqueles que lidam nesse tempo com situações jurídicas, que as causas sejam julgadas com sabedoria, justiça e misericórdia. Lembremos quando sofremos perseguições que só se joga pedra em árvore que dá fruto. Jesus, no Evangelho da Missa de hoje, compara as dores e provações que enfrentamos na vida, as de uma mulher que deve dar a luz. Ao chegar a sua hora, ela fica angustiada. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. E falando da sua iminente subida aos céus, o Senhor diz, Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Senhor, dai-nos a tua alegria, que nada nem ninguém nos pode roubar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.